De hoje, 14 de janeiro, até sexta-feira, dia 18, é o período de confirmação da vaga e a entrega da documentação necessária acontece pessoalmente ou via SEDEX. A primeira etapa da confirmação da vaga acontece via internet, no site do DERCA, e consiste na confirmação dos dados apresentados. Depois disso, acontece a segunda etapa, que é a entrega dos documentos. Tem uma série de documentos, como nós temos as cotas, a cota social e a universal, então cada tipo de cota que o aluno se inscreveu é a documentação que ele vai trazer. Mas a lista de documentos está disponível no site da Copervis, em orientações de vaga e matrícula, consta. Então, a documentação que é básica para todos, que é identidade, título, documento militar para os homens, histórico escolar, essa é a documentação básica para todos os candidatos. E aí, além disso, tem a documentação da respectiva cota. A principal dificuldade encontrada pelos candidatos classificados foi com relação à apresentação de alguns documentos de determinadas cotas. E a próxima etapa acontece entre 5 e 7 de fevereiro, e é a complementação de documentos para aqueles que apresentaram inconsistência. A dúvida maior, realmente, é com a questão da documentação da cota social, que são alunos com renda inferior a 1,5 salário mínimos. Essa é a maior dúvida, porque é uma série de documentos e o aluno tem muita dúvida o que ele deve trazer, o que ele não deve. Então, a maior dúvida que existe é respectiva à cota social mesmo. Depois da entrega do documento, ele deve verificar no dia 4 de fevereiro, vai ser publicado no site da Copervis e da UFSM, DERCA e Copervis, uma lista dos alunos com documentação incompleta. Ele deve observar se o nome não está ali. Se estiver, ele tem que observar qual o documento que ele está devendo, e ele vai ter três dias depois para entregar pessoalmente no DERCA esse documento. Se ele não o fizer, ele perde a vaga. Após essa complementação de documentos, tem a matrícula que é 20, 21 e 22 de fevereiro via o app. No primeiro dia de confirmação da vaga, o movimento foi tranquilo no segundo andar da reitoria. E muitos optaram por entregar pessoalmente os documentos. Bom, Gustavo, você teve alguma dificuldade na confirmação da vaga pela internet? Não, a princípio não. No início, o formulário estava inativo, mas daí eu esperei um tempo, e era só na data de 14 a 18 desse mês, que ia abrir para ficar ativo para a confirmação. E eu fiquei meio preocupado, porque eu achei que não ia abrir, porque eu não sei se era no meu computador que não ia abrir, mas aí no fim deu tudo certo. E por que você preferiu vir pessoalmente entregar os documentos? Porque é mais confiável, né? Eu acho que daí eu ia ter mais certeza que eu entreguei ali, que está ali mesmo. Tudo bem explicado no site da Copervos, eu li direitinho, e lá criei como eles pedirem, e o curso aqui é bem simples. Só confirmar lá como é que está a documentação, bem simples. E por que você preferiu vir trazer os documentos pessoalmente e não enviar para o Sedex? Ah, por questão de segurança, né? Sei lá, vai acontecer alguma coisa, eu também moro pertinho, né? Não tenho tanta dificuldade para vir até aqui. Bom, Liliane, você teve alguma dificuldade na confirmação da vaga pela internet? Não, foi bem tranquilo, li o edital antes, como tinha que fazer, foi bem tranquilo mesmo, não tive nenhuma dificuldade. E por que você preferiu vir trazer os documentos pessoalmente do que enviar para o Sedex? Até para ter certeza de que a vaga está confirmada. Eu moro em cidade pequena, eu fiquei com medo de de repente não chegar até o prazo estabelecido. Tchau, tchau. Tchau, tchau.